O que é meu galo? Quede de mão também, é? De mão tem, é não, bruxo? O que é que é desse modelo, papai? É não, bruxo? Dê a lã aí como é. Bora, pai. É desse modelo, papai. Bora, bruxo. Acabou correndo uma grada, lã. Cuide, bruxo. Bora, pai. Olha que a lã tá lá em capivara. Tá lá dentro da chuva, pai. E a gente tá aqui, pia. Só na maciota. Cuide, calabreso. Bora, pai. Tá o nome dele, calabreso. Né, calabreso? Olha, gostou do nome, viu, salão? Calabreso. Né, pai? Cuida. Pra cuidar.